E aí Casar, casar, casar É casete de Daniel Paulista No canto indefensável Balança Rádio Hamilton Arrebenta coração o rubro negro E Newton matou no peito a bola dentro da grande área pela esquerda Limpou pra perna direita Deu uma bomba, a bola pegou no zagueiro e voltou pra Newton Aí ele viu chegando o Daniel Paulista Rolou a bola na frente da meia lua Daniel Paulista acertou uma cacetada no canto direito Do goleiro Thiago Agora na ilha Daniel Paulista golaço escreve Dois para o esporte Zero para o Vasco Rolou a bola na frente da meia lua Dois para a bola na frente da meia lua